No tag de volta galera, vamos pra mais um vídeo, gurizada! Antes de começar esse vídeo, deixa até o like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal que hoje eu tenho novidade pra vocês, não somente do Grêmio, mas também sobre o canal, beleza? Antes de começar também, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pela OneFootball, o melhor aplicativo de futebol, que vocês vão poder baixar de graça aqui na descrição. Isso mesmo, tanto pro Android como pra iOS, o aplicativo com tudo que vocês precisam de futebol, notícias, mercado da bola, tabela, acompanhar jogos em tempo real, tudo, tudo sobre o Brasileirão, é na OneFootball, o link está na descrição. Então sem mais delongas galera, vamos falar então sobre a notícia da noite, né? O jogador Wendel, ele mesmo, lateral esquerdo que já jogou no Grêmio e hoje tem seus 27 anos, jogando muita bola lá no Bayern Leverkusen, ele postou no seu Instagram um story onde balançou com toda a torcida gremista, o pessoal que já segue ele lá já deve ter visto. Então ele postou isso, botou ali em casa e colocou saudades da minha casa. Marcou o Grêmio, marcou a geral do Grêmio. O garoto está com saudade daqui. Para fazer um post como esse, é porque o interesse tem, né? Douglas Costa já está aqui, Rafinha já está aqui, o Grêmio está com um baita de um time. Então se tem essa possibilidade sim, de voltar mais jogadores, ou de vir jogadores que ainda também nunca jogaram aqui no Grêmio, vai acontecer bastante ainda além disso. Mas o que a gente tem para dizer hoje é o seguinte, o Wendel tem contrato ainda com o Bayern Leverkusen até 2022, até 30 de junho de 2022. Tá, Notec, mas e aí? Impossibilita dele vir para cá esse ano? De repente na janela de agosto? Cara, impossibilita, impossibilita. Os valores dele são altos também, o Grêmio teria que fazer um esforço, ele teria que fazer um sacrifício também de salário e tudo mais, quase parecido com o do Douglas Costa, né? Então sim, é difícil, o próprio CEO do Grêmio, o Carlos Amandeu, disse que é inviável hoje, por conta dele já ter muito mercado lá na Europa e tudo mais. E cara, para ele vir, teria que ser algo parecido com o do Douglas Costa. A partir dele é esse desejo, ele querer, de fato, reduzir salário para poder jogar no Grêmio e tudo mais. Agora, eu acho que é muito, muito mais difícil do que de acontecer, né? Mas, mas, no próximo ano, depois que terminar o contrato dele, ele vir para o Grêmio só pelo salário, ele dar uma reduzida, aí é outros 500, tá, gurizada? Aí, eu já não digo que isso não vai acontecer. Ele já declarou, né, para a ESPN, para o César Fabris, que sim, ele tem vontade de retornar para o Grêmio, sim, ele deseja e faria bastante força, né, para voltar para o Grêmio. A prioridade dele, se ele voltasse no Brasil, é o Grêmio. Mesma história do Douglas Costa. Então, o Ender, lateral esquerdo, tem esse desejo, está publicando isso daqui no Instagram. Então, cara, eu já tinha falado também, nos primeiros momentos, quando o Douglas Costa começou com essas histórias, comecei a trazer aqui no canal, cara, não deu um ano depois, pum, Douglas Costa aqui no Grêmio. O Ender não pode, não deve ser diferente, tá, gurizada? Ele deve acontecer isso mesmo. E o pessoal deve estar perguntando, tá, Notec, tu não está trazendo tantos vídeos como algumas semanas atrás, ou melhor, na semana passada? O que está acontecendo contigo? Por que você está trazendo um vídeo tão tarde? E durante o jogo da seleção? Então, gurizada, aconteceu uma coisa muito boa para mim, para o canal, né? Eu pretendo trazer um vídeo aqui explicando, explicando tudo o que está acontecendo, mas hoje eu vou dar um resumo, tá? Eu estou fazendo lives agora na Buia, uma nova plataforma de stream, onde eu falo de Grêmio, converso, jogo um PES, às vezes um FIFA lá com vocês, e eu fechei um contrato ali com eles, estou fazendo essas lives por lá, todo dia de noite, hoje, inclusive, eu vou começar mais tarde, mas eu começo entre 6, 7, 8 horas da noite, e vou até sei lá que hora. Então, eu convido a vocês também a me seguir lá, buia.live.noteg. Vai estar aparecendo aqui na tela, vai estar num comentário fixado aqui também. Pessoal que gosta de games aí, mano, principalmente PES e FIFA, me segue lá que é sucesso, e eu conto muito com o apoio de vocês, tá? Em breve eu vou trazer um vídeo explicando melhor, porque não é só isso que aconteceu aqui na minha vida, não é só isso que está acontecendo, eu já trouxe um vídeo lá no meu canal secundário, que é o Noteg Games, aqui no YouTube, mas eu vou trazer um aqui para explicar, porque depois daquele vídeo aconteceram mais coisas, e eu sinto que eu devo falar isso aqui para vocês, além do Instagram, porque no Instagram eu não tenho nem perto da metade de seguidores que eu tenho aqui no YouTube. Beleza? Muito obrigado a todo mundo que me acompanha, todo mundo que gosta do meu trabalho, o pessoal que me encontra na rua e me reconhece, me cumprimenta, às vezes quer tirar uma foto, mano, muito obrigado. Vocês não sabem a imensidão, assim, do carinho que eu tenho aí por essa atenção, por essa companhia de vocês, que, cara, fazem eu realizar esse sonho aqui, que é trabalhar com internet, trabalhar com produção de conteúdo, e cada vez melhorar mais a qualidade. Beleza? Muito obrigado, de coração, de verdade mesmo, e não sei quantas pessoas vão assistir o vídeo agora, por estar passando o jogo da seleção brasileira. Daí vão pensar, tá, mas tu tá fazendo durante o jogo da seleção? Sim, cara, eu confesso que eu não gosto muito de acompanhar a seleção brasileira, mas é coisa minha, tá? É coisa minha, até porque eu tenho muito trabalho pra fazer, então, tipo, se eu deixo pra parar, pra assistir jogo, mesmo assim, paro tudo pra fazer, assistir algum jogo, é do Grêmio. Os outros não me interessam, não agregam nada aqui na minha vida, nada ao meu canal, nada ao meu trabalho. Então, pra eu parar de assistir, de fazer qualquer coisa, pra assistir algum jogo, é do Grêmio. Beleza? Muito obrigado, gurizada, um forte abraço, se inscreve no canal, se você não conheceu ainda. Tamo junto, é os guris, não adianta. Valeu, falou, fui!